Pedro, onde você vai, eu também vou Eu sou Pedro, e como Pedro Ludvico fez, eu farei. Vou cuidar dessa cidade, cuidar das pessoas dessa cidade, e muito inspirado em Dona Gersina Borges, que foi a mãe dos pobres. E eu quero fazer muito, muito pelas crianças, muito pelas famílias menos favorecidas, muito, para que Goiânia seja feliz. Pedro Diniz é o meu nome, e meu número é 31031. Estou candidato a vereador por Goiânia, pelo Partido Humanista da Solidariedade. Conto contigo, meus amigos.